Mano, você tá na base de toda aquela estrutura gigantesca. A base do veneno, mano. Por isso que esse lugar é uma merda. Pô, dá pra subir um nível, hein? Que que tem aí no fundo, hein? Mistério. Cara, acho que tem um Mistério Gamer, velho. Não sei se eu sou fortitude. É fortitude e força, eu acho. Tua vida já tá o suficiente. Mete um forcinha. Vou de fortitude um pouquinho. Vou deixar fortitude 20 e depois eu vou de força. É que é bom você ser menos lento. Aí, ó. E também é porque eu bato mais. Que porra é essa? Ah, bom. Ih, bate mais. Ih, que porra é essa, mano? Ih, ó o Mímico, ó o Mímico. Aquilo ali é Mímico. Se eu cair aqui eu volto? Volta, tem uma escada do lado. Tu viu ela ali, ó? Esse é Mímico, certeza. Não é, porra. Corrente tá pra trás. Caralho. A gente nunca viu um Mímico até agora. Esquema de dragão. Esquema de dragão. Isso é pra aumentar a água, né? Caralho. Eu acho que é, hein? Então tá lá. Mano, o jogo deixa uma puta área aberta, tipo uma área de luta. Ficou pra você só pegar um baúzinho. Tu nem viu o que tem depois na outra parede? Tem um buraco lá. Tem um buraco lá. Lá atrás, ó. Tem um buraco lá. Tem um buraco lá. E aí? Que que será que tem? Se fudeu. Era uma grade. Ah, que trollagem. O cara querendo atrasar a minha vida Mais uma trollada Do Dark Souls Mais uma trollada Do Dark Souls É o jogo que fez Pra deixar eu me fuder de novo? Não adianta matar esses bichos não Só sai correndo pra aquele buraco na parede lá O outro Cara, alma penada me dá medo Mas uma alma pelada me dá mais Segue reto aí na esquerda Tá vendo aquele monte de cinza lá no fundo? Que é ir até lá O veneno é parte da aventura Só aceito Não adianta rolar não